Olá amigos do canal, aqui é Regis de Sá, estou aqui mais uma vez com vocês aqui para trazer uma dica de uma planta para quem dispõe de um terreno de apenas 10 metros de frente por 20 metros de comprimento. É uma planta de uma casa térrea, não é sobrado para quem não gosta de estar subindo escada, é uma casa bem folgada, tem quartos grandes, bora começar aqui pela garagem, a garagem ela tem 5 metros de largura, 4,30 até aqui, né, sendo que ela é um pouquinho mais até aqui, diria 4 metros e meio se for considerar até aqui, né, mas tem 5 metros, 4,30 até aqui. Aqui está o portão de entrada, aqui lá a gente tem um jardim muito bonito, se não, tem um pequeno jardim do lado de fora também aqui, dá uma ideia, a gente vai ver no final do vídeo, vou mostrar a fachada da casa, é, vamos dizer que você entrou aqui, você vai entrar na sua casa aqui, certo? Aí a gente chegou aqui na sala de visitas, veja que é uma sala ampla, você passa por aqui de braços abertos aqui, tem certeza que não vai tocar em nada, é muito espaçoso, tem 4 metros e 19, mais de 4 metros só desse lado aqui, em 6 metros e 15 as duas salas, né, sala de jantar, é sala de visitas, aqui tem a televisão e aqui tem duas janelas, que podem ser janelas altas, né, daquelas, janelas tipo vitrais ou janelas altas, né, com atelaçante e iluminação. E essa parte aqui não é coberta, a única parte coberta que tem é essa daqui da garagem. muito bem, aí a gente vem para a cozinha, que não é uma cozinha americana, porque tem paredes aqui, né, é uma cozinha separada, toda em balcão, mármore aqui, ó, aqui tem o fogão, né, embutido no balcão, dá um ar bem moderno a casa. da casa, temos aqui a pia, né, a cozinha, ela dá acesso aqui à área de serviço, tem aqui a lavanderia, dá acesso à área aqui do quintal, é, essa parte solta, né, o recuo da casa. Tem 1,30m aqui de recuo, deixando a casa solta, mas ventilada e iluminada. Desse lado aqui tem uma área de luz, por quê? Porque desse lado, desse outro lado aqui, não tem corredor, não é solto desse lado. Então, para ser coletada a luz e ventilação, foi colocada aqui uma área de luz, que lá na parte superior é descoberta, né, ela dá iluminação ao banheiro, à sala de jantar e ao corredor. Aqui tem uma porta que eu acho que é desnecessária, quem quiser colocar, coloca, mas eu não colocaria mais essa porta aqui, dá um ar muito de, sei lá, de clausuramento fechado, não gosto, mas quem gosta, bota, né. Aqui tem um banheiro, que dá acesso aqui à janela, à área de serviço, que pega a iluminação da área de serviço. Aqui tem um banheiro, tem um lavatório, um laço sanitário e o box do chuveiro aqui. Tem 2,70m por 1,50m, tamanho muito bom. Vamos então partir para os quartos. O corredor tem 90cm de largura e temos aqui o dormitório número 1. São quartos grandes, viu, estão em casa de 10 por 20, todos os quartos são grandes, tem 3,55 por 3,71, um quarto muito grande. Cabe duas camas de solteiro folgadas ou uma cama de casal com bastante folga. O guarda-roupa fica aqui, embutido nessa parte aqui, deixando todo o espaço aqui para o quarto. Pode ser colocado uma televisão aqui, né, ou aqui, caso seja o caso de colocar uma televisão. Vamos ver lá. Quarto número 2, ela é semelhante ao quarto número 1, tem praticamente o mesmo tamanho. 3 metros, é um pouco menor, né, tem 3 metros por 3,31, também um quarto, um tamanho muito bom. Aqui colocaram uma cama só, mas cabe perfeitamente duas camas aqui. Aí pega esse guarda-roupa aqui, que a cama fica dentro dele aqui. Ela pega a ventilação aqui da área externa, a iluminação. É muito bom, se quisesse colocar até a janela desse lado aqui, poderia colocar, se não tivesse o guarda-roupa, né. Aqui tem a televisão. Muito bem, vamos ao quarto principal aqui, que é a suíte master, a suíte do casal. Ela tem 3,50 metros por 3,14 metros. Só que a área da cama, né. Aqui começa o closet, tem 1,85 de largura. Esse lado aqui, acho que é somente até aqui, ó. Porque desse lado aqui a parede tem 3,31 metros. Então é 3,31 metros, na verdade, a largura da parede. Tá, aqui tem 90 centímetros até aqui, aqui tem pouco mais de 1 metro. E, muito bem, vamos aqui para o banheiro. A suíte aqui, o banheiro do casal, né. 1,50 metros de largura por 3,09 metros. Um banheiro muito, muito grande mesmo. Aqui na área do box, tem a janela, né, que dá acesso à área de luz aqui, e ventilação, o jardim de inverno. Tem dois chuveirões aqui, para o casal poder tomar banho separado, caso queira. E tem aqui um lavatório, e aqui o vaso de anotóio. Tem bastante espaço esse banheiro aqui. Eu acho que caberia aqui, talvez, um lavatório com duas cubas. Se fizesse, botasse esse lavatório desse lado aqui, caberia um lavatório com duas cubas, e colocaria o vaso sanitário aqui. Eu faria dessa forma. Colocaria o vaso sanitário aqui, e um lavatório com duas cubas aqui, e mais um espelho grande aqui. Nessa, o arquiteto, eu acho que não pensou direito, não. Mas eu faria dessa forma. Mas fica a dica aí para vocês. Tem um quintal de 1,80m, por, logicamente, 10m. Então, é bem comprido o quintal aqui. Dá para a criançada correr à vontade aqui. Quem tem um terreno maior, pode deixar a casa solta dos dois lados. E também pode colocar janelas aqui, né. Quem tem um terreno, por exemplo, de 12m, pode colocar janelas aqui. Fica até desnecessário essa área de luz aqui, aumentando o tamanho dela. Da sala, ou colocando aqui no escritório, ou alguma outra coisa. Ok, gente. Esse é o vídeo que eu queria deixar para vocês. Logo à frente tem as fotos da fachada da casa. Então, não saiam do vídeo agora para ver as fotos da fachada da casa. Se você gosta desse tipo de conteúdo e gostou desse vídeo, então clique em inscrever-se. Se inscreva no canal, embaixo, no botão vermelho, para você continuar recebendo conteúdos meus quando eu for enviar aqui. Conteúdos semelhantes a esse. A gente trabalha com plantas de casa, com dicas de plantas de casa, com vendas de terreno, chácaras, casas, fazendas, dicas de compra segura. Tudo isso a gente faz. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. Ok? Grande abraço para vocês e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.